As casas ficam no setor Santos Dumont, em Goiânia, e estão em fase de acabamento, já nos últimos detalhes. Foram até vendidas, mas não serão entregues no prazo porque foram invadidas por criminosos que fizeram o limpa. Primeiro eles pularam a concertina, entraram para dentro da casa, eles levaram tudo, tanto como torneiras, vasos, portas, mas arrebentaram também uma parte da casa ali, destruíram bem a casa. Mas o principal mesmo foi a parte de iluminação, que estava tudo dentro das caixas, lustres, pafrons, spots, tudo mercadoria nova que estava dentro da caixa, que ia ser instalada. As torneiras gourmet, aquelas torneironas grandes, bem caras, as torneiras dos banheiros, os vasos, os vasos também caros, porque a casa é de alto padrão, então sim, é uma mercadoria de alto valor. São pelo menos dois criminosos envolvidos nesse furto. Por meio do lote baldio, eles conseguiram acessar o telhado da casa, andaram aqui pelo teto, até chegar no ponto de encontro das duas residências. Aqui eles conseguiram cortar a concertina, pularam aqui para dentro dessa casa, e ficaram utilizando a escada da própria obra para transitar entre essa e a outra casa. Essas imagens de circuito de segurança mostram que depois de pularem o muro, eles abrem o portão por dentro e deixam aberto. Pouco tempo depois, os dois voltam para dentro da casa. São 2h17 da madrugada. Eles ficam dentro das casas até às 7h da manhã, quando esse carro com uma carretinha aparece. O motorista desce do carro, tira a carretinha e a deixa na porta da casa. 40 minutos depois, o homem aparece já abrindo o portão e tirando a carretinha cheia de produtos furtados. Dá para ver as portas de madeira por cima. Ele manobra e engata a carretinha no carro e sai tranquilamente. Duas portas e um vaso sanitário ficaram no quintal da casa. O dono das residências acredita que os bandidos já estavam monitorando o lugar. A pessoa não vai entrar na casa sabendo que ela não tem nada, né? Porque como já estava tudo montado, então eles já sabiam disso e já vieram preparados. Com chave para desmanchar os vasos, carretinha para carregar as mercadorias. Então assim, já vieram já sabendo mesmo. Para ele, todos esses produtos furtados já tem destino certo. Porque os criminosos tiveram muito cuidado ao retirar as peças já instaladas. Eles desparafusaram toda a porta com os parafusos no chão. Então eles não chegaram aqui e arrancaram. Eles vieram preparados para arrumar. Então eles desparafusaram tudo com o maior cuidado para não estragar a porta. Agora, resta para ele arcar com os prejuízos e ainda investir em mais segurança. Agora é investir mais em segurança, colocar agora câmeras, colocar circuito de monitoramento e ter que repor toda a mercadoria, né? Que é o prejuízo que a gente está tendo.